Cara, de verdade, tá? Eu vou passar minha opinião aqui, mas eu aceito a sua opinião assim de boa, tá? Não vamos brigar com o amiguinho aí, só porque ele não concorda com o que você pensa. Então, queria saber de vocês, de verdade, mano, o que vocês acham disso? Eu acho que o mercado de PC é o mercado mais tosco que existe, e mais tosco ainda, é quem tenta andar junto dele, né? Sei lá, cara, é uma parada que, se você for querer acompanhar o mercado de computador em cima, você fica maluco, você fica louco. Ah, mas o PC tá de 10 mil a zero a console, quem joga em console é ultrapassado, cara, PC exista. É o ser mais chato que existe, irmão, porque ele não tem o que rodar com tanto poder, e só porque ele gasta mais grana, né, em relação ao que ele tem ali do que quem tem o videogame, ele se acha o superior, ele acha o fodão, né? Ai, porque minha nova RTX 4090 dá de 200 bilhões a zero do que esse seu PS5, do que esse seu Xbox Series X, que não é nada, tá ligado? O PC exista é cheio de querer menosprezar os outros, mas, tipo, de verdade mesmo, de verdade mesmo, tá? Não tô, sei lá, eu não tô querendo falar isso da boca pra fora, não, eu realmente penso isso, mano. Quem compra uma RTX 4080 hoje, uma 4090, né, acabou de ser lançado aí pela Nvidia, mano, por até 15 mil reais, isso só a placa de vídeo, tá? Pra você ter essa placa de vídeo rodando bem, estável, né, com um PC sem dar gargalo, você tem que ter um PC, uma máquina monstro. Mano, você vai gastar, tipo, uns 30 pau, 30, vai, com tudo que você tem ali, você tem que ter um water cooler bom, né, pra sustentar ali o seu processador, que já vai ter que ser forte, tem que ter uma placa mãe compatível, né, com tudo isso, né, você tem que ter as melhores memórias RAM, porque senão não vai compensar você ter isso, mano. Tipo, você vai gastar uns 30 mil, e de verdade, mano, você vai rodar o mesmo jogo do que eu vou rodar no meu PS5, que eu paguei na época 4 mil. Então, assim, tipo, de verdade mesmo, irmão, eu acho esse mercado de PC o mercado mais tosco e ganancioso que existe, mano. Ah, é porque você não tem dinheiro, Zé, você só fala isso porque você não tem dinheiro. Não, mano, não, não, não. Se eu tivesse dinheiro, eu presaria por ele a ponto de não gastar comprando isso. De verdade, mano, eu tenho meu PCzinho aqui, tá? De verdade, eu tenho ele aqui, eu tenho muito carinho por ele, RTX, eu adoro NVIDIA, sabe? Mas quem tenta acompanhar esse mercado de PC, e por muitas vezes quem tenta acompanhar não é a pessoa que tem dinheiro, né, ela tá tudo endividada, mas tem, mas tá ali, né, pra contar a vantagem em cima dos FPS. Ah, é porque o meu jogo roda a 20 mil FPS. Beleza, cara, beleza, você acha que compensou rodar teu jogo a 20 milhões de FPS? Sabendo que, sei lá, seu monitor às vezes é de 60 Hz, tá ligado? Ah, mas eu tenho meu monitor de 120 Hz. Beleza, cara, beleza, você tá tirando tanto proveito mesmo, pagando tudo isso de caro. E assim, tipo, você pega, mano... É que eu não vou... Nossa, mano, eu perdi, cara, eu acho que eu perdi aqui, ó. Ou não, não perdi não, tá aqui, ó. Você pega, mano... É todo ano a mesma coisa, mano, é todo ano a mesma coisa, mano. Você pega os desempenhos das placas, né? Até ontem, a 3.090 Ti quem tinha era o cara, tá ligado? Hoje, a própria NVIDIA tá matando a 3.090 Ti no seu marketing, falando que a 4.090 é, tipo, 4 vezes mais... Entrega mais do que ela. Então, tipo... Isso porque a 3.090 Ti até ontem era top. Hoje é 4.090, vai entregar 4 vezes mais... Mas vai ter o que jogar com 4 vezes mais do que uma 3.090 Ti, irmão? Mas aí os PCzista é cheio de querer contar vantagem, né? Ah lá, porque... É 4.090... Pelo amor de Deus, melhor do que a sua 3.090 Ti. Por quê? Porque a própria NVIDIA faz esse marketing em cima, né? Faz a comparação em cima das suas próprias placas, né? Então, eu não sei, de verdade, cara, de verdade mesmo, não tenho nada contra quem tem PC, PCzista, sabe? Raiz, mas... O foda é aquela pessoa que tenta contar vantagem em cima de um bagulho que nem ele utiliza. E aí? Console ou PC? Sem briga. Deixa a sua opinião na moralzinha aqui no campo dos comentários. 這一... smart today, right? E aí? chart E aí e aí E aí E aí Obrigado.